Saudações caros estudantes, chamo-me Priscila Alfaça, tutora interna do curso de ensino de português da UNICEF e hoje vamos falar das figuras de linguagem. Passamos a seguir a definir o que vem a ser as figuras de linguagem. A figura de linguagem ou figura de estilo são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação, ou seja, tornar a nossa comunicação mais bonita. Ela é usada amplamente em textos literários, mas também pode vir a ser usado em textos não literários. Passamos agora a definir o que vem a ser figuras de pensamento. A figura de pensamento também é usada para tornar o nosso texto mais bonito, dar mais ênfase, mas nesse caso a utilização aqui de ideias e pensamentos é feita nesta figura. Passamos agora a apresentar a figura de estilo que é a hipérbole. O que vem a ser a hipérbole? A hipérbole corresponde ao exagero de uma ideia feita de maneira intencional. Temos o seguinte exemplo. Quase mori de estudar. Nós sabemos que ninguém morre por estudar. Neste caso, neste exemplo, apresenta um exagero de uma ideia que é feita de maneira intencional. O segundo exemplo aqui é do eufemismo. O que vem a ser o eufemismo? O eufemismo é utilizado para suavizar o nosso discurso. Temos, por exemplo, entregou a alma a Deus. Nesta frase está sendo informada da morte de alguém, mas para poder suavizar a informação, o sujeito enunciador é que usa esta linguagem. Entregou a alma a Deus. Temos a segunda figura, desculpa, que é a ironia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Temos o seguinte exemplo. É tão inteligente que não acerta nada. Nós sabemos que quem não acerta nada não pode vir a ser inteligente. Então, a ironia é que vem mesmo para representar o contrário da ideia que quer se afirmar. Passamos agora para a outra figura de estilo, que é a antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Vejamos o exemplo a seguir. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Nós sabemos que a paz e a guerra são ideias totalmente opostas. Então, a antítese, nesta frase, vem representar termos que têm sentidos opostos. Passamos agora para a última figura de estilo, que é a personificação. O que vem a ser a personificação? A personificação é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou seres irracionais. Passamos para o seguinte exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Neste exemplo, são atribuídos sentimentos humanos a um jardim. E nós sabemos que o jardim não é humano. Desta feita, terminamos a nossa aula e voltamos com a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!